Cê tá inventando, cê tá inventando Lu Fala a verdade Cê tá sendo culto garoto Não, não tô, eu tô falando teto Vambora, vambora Começando mais um vídeo aqui no canal dos irmãos inscribem Eu falo Luhana Oliveira Gente, muito feliz Porque vocês já sabem, né? Tá, eu e Vinicius, o que que tem aí? O que que tem aí? Vocês gostam muito dessas trulazes aqui no canal? É, eles gostam, eles gostam Trulando o que? Gabriel inscribem Ele não tá no vídeo É claro que ele vai ser trulado, né? Logicamente Não, e é uma coisa totalmente diferente Nunca aconteceu Então, take sex, João Vocês já viram pelo título, né? A gente tá fazendo mal suspense aqui É verdade, eles entram A gente tá fazendo mal suspense Mas a gente gosta do suspense Então vocês tem que ir a gostar também É isso, entra na nossa É, isso aí Vamos fazer a abertura E a gente explica o que que a gente vai fazer É isso aí Vamos lá 1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal Eu sou o Vinícius inscribem E eu sou o Luhana Oliveira E sejam bem vindos ao canal dos irmãos inscribem Começando mais um vídeo pra vocês Rapaziada, como vocês viram Hoje é dia de trollagem com o Gabriel inscribem Viu? O que que a gente vai fazer? Hoje a Luh vai aparecer com uma mancha roja no pescoço Ah, eu ia fazer o suspense, Vinícius Você vai fazer o suspense? Eu ia, tipo, só mostrar assim O que que vocês acham que vai ser Mas ele já contou É exatamente isso Hoje a Luh vai aparecer com uma mancha roja no pescoço Tipo assim, né? Pra que assim, entendeu? E eu vou ficar, tipo, escondendo assim pra ele Fala, o que que você tá escondendo aí? E aí, gente? É aí que mora o perigo É aí que mora o perigo Não vai ficar pra ele nisso Ah, não, 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 não Eu acho que o Gabriel vai ficar, tipo, meio sem entender nada É, eu acho que ele vai ficar meio, tipo Tipo, meio que um, acho que um ciuminho assim Tá tipo, gente É, meio... O que que é isso, Luhane? Gente, o que que é isso? Um roxo no seu pescoço? A gente gritando ele é a melhor parte do bicho Ai, o Rani, o que que é isso, o Rani? Um roxo no pescoço da Luh Eu tenho uma técnica perfeita pra fazer roxo Sério? Perfeita Tipo, fica parecendo que foi real Caraca É muito boa, sério Muito boa Então, ó, vamos tentar já usar as maquiagens da Luh Pra fazer, entendeu? Eu vou pegar esse aqui, tipo Aí misturar esse com esse daqui Hum, vermelho com marromzinho, né? Porque, tipo, é pra ser recente, né? É, pra ser recente Então, não pode colocar verde nem nada, nem roxo Só o vermelhozinho O que que aconteceu? A gente chegou aqui na casa da Luh Só que o Gabriel foi estacionar um carro Ou seja Ou seja Eu nem vi ele A Luhane nem viu o Gabriel ainda, entendeu? Não viu Então o Gabriel tá terminando de estacionar o carro e tá vindo pra cá Isso, e a gente, a mamãe lá embaixo A gente falou pra minha mãe dar, tipo, uma enrolada nele Vai dar tempo da gente fazer tudo aqui, entendeu? Então vai dar muito certo Não, vai dar muito certo Já deixa muito like aí Sim, sim Se inscreve no canal Compartilha com todos os seus amigos Sim E agora é hora de fazer o rosto no pescoço da Luhaneu Vamos fazer maquiagem Vamos fazer maquiagem Vambora Vou mostrar pra vocês Vai, Lu, mostra pra galera como você vai fazer Olha aqui, já tá vermelho, não tá? Tá vermelhinho aqui Então vou fazer aqui mesmo Já, já Já, já Ó, vou pegar um pouco desse aqui primeiro Que é tipo um vermelhão Nossa Aí a gente coloca um pouco do escuro Uhum Pra ficar mais real Ó, ó, ó Só mais um pouquinho desse Olha aí, ó Caraca Parece, não parece? Tá muito rosto já Tá muito rosto, é isso? Aí, tipo assim, ó Vamos fazer um teste Ele vai chegar Aí eles sabem que eu tenho que ficar com o cabelo pro meio É Daí eu vou ficar assim, ó É isso que eu ia falar Eu acho que você pode, assim, meio que esconder Pra ele querer suspeitar, sabe? Todo mundo vai ficar assim Ele passa lá comigo Eu vou ficar assim, ó Uhum Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tá escondendo o cabelo? Tipo, quase é uma psicopatia, né? A pessoa falar com alguém assim, ó É Escondendo alguma coisa, tá ligado? Mas acho que dá pra enganar, não? Dá, dá muito Olha só Galera, deixa nos comentários aí Se dá pra enganar Olha isso, parece muito Eu acho que parece muito Aqui, pessoalmente É, tá bem bom Tá bem bom Então vamos fazer a gente Vamos postar a câmera em algum lugar A gente sente A gente vai estar conversando normal E quando ele chegar, tipo Não, assim Vamos esperar e ver Eu acho que você pode dar e entender Algumas horas Quando dá algum mole Ai, eu passei Só não, tipo É, dá algum mole Já o cabelo pro outro lado Ah, tá Boa, boa Só pra ele ver Não é esconder Mas é Se ele ver, então tipo Começa o cabelo pra cá Que ele vai dar uma desconfiada É, agora eu faço assim, ó Põe o cabelo da orelha É, é Aí ele vai ver Tem como um negócio vermelho aqui Não tem como não ver Tem como ver essa mancha Desse tamanho No pescoço da Lua Muito bom, gente Eu acho que essa tabulagem vai ser tipo Épica Vai ser a maior troagem da história Entendeu? Da história Então é isso, deixa o like Vamos esperar o Gabriel chegar aqui Eu acho que a sua mãe Já pode parar de enrolar o Gabriel Ela enrolou bem Enrolou bem Vamos posicionar a câmera Vamos lá então, galera Já posicionou o meu telefone Entendeu? Eu coloquei o cabelo pro lado Ele fica caindo Eu ficava sempre fazendo assim, ó Sempre fazendo assim, isso Aí quando ele chegar Porque ele vai achar estranho, né? Ele vai achar meio estranho Mas aí depois dá aquele molinho Que eu te falei Isso, isso Alguma coisa assim Pra ele poder ver, entendeu? Pra ele ficar bem na traga Pra ter mostrado Sem querer mesmo Sem querer, é isso E tipo, eu acho que ele vai reparar Não vai reparar Porque tá o negócio bem Ó, daqui ele já viajou Dá pra ver? Dá Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo Beleza, já fechou Não, eu acho que a gente tem um país aí mesmo É, tá bom? Acho que vai ser melhor Daria um gênero Um desafio desse E aí? Você acessou o local lá? Nossa, não tinha vaga Eu tive que parar lá atrás Nossa, veio andando? Uhum Caramba, meu Nossa Doideiro Eu tava falando que tem uns vídeos maneiros Que a gente gravar hoje Vambora A gente tava conversando Que que é isso? É... Mate com gás Mate com gás? É Como assim? É muito bom Deixar preto como um Cortou o cabelo? Não Por quê? Será que tá diferente? Ah, é porque eu tô usando diferente Por quê? Você tá reparando muito É... É... Ela se puso que era pra trás E agora ela tá usando Por um lado É, eu mudei Achei o que foi Caramba, ficou maneiro Gostou? Ahn, jogou assim É O que foi? Não Não Tá, porque Tá feio o cabelo? Não Não, achei bonito Achei bonito Parece que você achou feio, né? Do nada ele teve uma reação que eu não esperava Mas e aí? Tá tudo bem? Tá, ué Eu... Não, porque Tu... Machucou pro escoço? Não Tá machucado aí Machucado pro escoço Como assim? Tá machucado? Tá roxo Não, foi o mosquito Que me picou Mosquito? Não Mas é porque Era grande o mosquito Eu tenho alergia Uau Mosquito era grande Uhum Borguês, deixa eu conversar com ela rapidinho Particular Não, por que que você vai deixar o veneno? Tá bom Rapidinho, só fala rapidinho Não, tô entendendo, Gabriel Deixa eu falar O que que é isso? Eu acabei de falar que foi um mosquito Não, não é mosquito Onde é que tá? Isso aí é um chupão Tá louco, Gabriel Isso aqui é mosquito Isso é um chupão Gabriel Foi um mosquito que me picou Você tá saindo com alguém? O que que é isso? Ai, Gabriel, tô bom Assim tá melhor Não, não tá melhor Volta pra cá Não, Gabriel Era mosquito Mas por que você tá assim? Ué, porque o mosquito veio aqui e me picou Não, fala a verdade pra mim, cara Fala a verdade Então, o mosquito veio aqui e me picou Aí eu tenho alergia Aí ficou É, dessa cor aqui Ah, tá Você acha que eu nasci ontem? Você acha que agora tem um... Mas você tá rindo, mas eu tô falando sério É, você acha que tem um mosquito gigante Que tá... Mosquito não é gigante, é que eu tenho alergia É, aí fica desse jeito É Igualzinho chupão Não é um chupão, é um mosquito que me picou Fala a verdade Ou então foi um dia... Você tá saindo com outro garoto Ou então foi um dia que eu tava aqui na cama Aí eu bati ali, ó, o pescoço aí Você tá inventando, você tá inventando, louco Fala a verdade Você tá saindo com outro garoto Não, não tô Eu tô falando sério Ou foi um mosquito Ou foi um dia que eu bati ali, assim, com o pescoço É, foi algum outro dia Aí tu não lembra como ficou essa marca no seu pescoço Ué, não, porque não tá doido Cara, isso é um chupão Meu Deus, Gabriel, não é um chupão É machucado Você nunca se machucou no pescoço? É, machucado Machucado Machucado, eu ofendi o que eu acredito Ué, sério? Você vai cair inflamando? Vou ficar bolado, cara Porque... Não, não é nada É um machucadinho Como não é nada, cara? Ou foi no dia que eu bati ali ou foi um mosquito que me picou Como você bateu o pé na quina? Não, o pé não Foi o pescoço Como você bateu o pescoço? Tem hora ainda Como você bateu o pescoço na quina? Eu vou explicar Só pra você entender Eu tava aqui Daí, tipo, eu não lembro exatamente o que eu fiz Mas assim, tipo Ah, não, não Aí eu caí ali e bati exatamente aqui, ó Ah Impossível Não é? Não ia ficar desse jeito Mas o que eu tô falando é porque Olha, eu sou muito sensível Hum É sério Você tá inventando Tipo, você faz assim e fica amarrado Não, sério, sério, tipo assim Além de qualquer coisa A gente é muito amigo Você pode me contar, cara Mas então Você tá saindo com outro garoto É... Vocês tão, tipo Se vendo direto Gabriel Não foi nada Por que você não acredita em mim? Por que, mano? Isso aí tá igualzinho chupão Mas não é É um muscadinho Não... Amanhã já deve tá normal Eu passo uma pomada Não, você tá mentindo, cara Mas é porque, tipo Assim não dá pra ver, ó Se eu ficar assim não dá pra ver Eu sei que não dá pra ver, cara Mas eu sei que eu já vi E eu vi o que tem aí Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Isso é muito engraçado Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Você acha... Você acha engraçado? Você tá com um chupão no pescoço Eu aqui falando com você E você tá rindo comigo Caraca É porque Não é um chupão Eu tô rindo Porque você tá agindo como se fosse Só que na verdade não é, entendeu? Não é um chupão Isso aí é o que? É... Não, calma aí Calma aí Calma aí, Lice Fica aí Ele tá falando que foi um chupão Eu tô explicando pra ele Que de dois ou um Homos que tu me mordeu Ou eu bati o pescoço ali Na quina da cama Só que ele não acredita em mim Não, que bateu na quina da cama Na quina da cama Na quina da cama Pô, tô até sem dúvida É ele tá brigando comigo Falando É você Você tá com alguém Só que eu tô explicando Que ele tá um machucado Cara, ela pode falar pra mim, cara Isso aqui Fala a verdade É um chupão Isso aí? Se você falar Isso aqui é um mosquito Você tá brincando Isso aí é maquiagem Hã? O que você fez maquiagem? Entendi O que você fez maquiagem assim? Isso aí Isso aí Isso aí Gabriel Gabriel Isso aqui É a nova moda Entendeu? Começou lá na gringa Onde? Ali ó Tá vendo isso ali? Eu tava vendo isso aqui ó Gabriel, começou lá na gringa É uma nova moda Que é a maquiagem do pescoço Aaaaah A maquiagem do pescoço É isso Você gostou? Não gostei Não, e você gostou das mesmas desculpas Eu não tô acreditando mano As mesmas desculpas são uma das melhores O mosquito Ou eu bati na quina da cama Que é fofa Eu chego Eu chego aqui com uma marca gigante no pescoço Eu achei que ele ia demorar pra reparar E ela vem falar pra mim que é um mosquito que picou ela Mentirosa Cara, eu acho que as desculpas aí que eu preciso bolar são umas melhores Eu preciso de ajuda realmente Cara, mas isso é maquiagem? É Ficou bem parecido né? Ficou muito parecido Muito bom, muito bom E eu gostei que a cara dele ficou assim Não, é rapidinho que eu preciso conversar com ela Tipo, ele ficou muito sério Eu fiquei boa Porque eu falei pra ela Mano, independente de qualquer coisa A gente é muito amigo Você pode colocar pra mim Foi super fofinho ele Você pode contar pra mim É, foi muito fofinho Foi um mosquito Aí ela começou a rir Aí, por que você tá rindo? Eu sempre rindo Eu sempre parto pro riso, gente Cara, que trollagem é essa, cara? Ai, eu gostei muito, gente Deixe lá aqui, baixei Fala sério A gente tem uma traje muito boa Manda muito Mano, eu tenho pressão até agora com essa trollagem Mas deixa de like no vídeo Muito like, gente E eu Comenta se você quer que eu trolle mais o Gabriel Junto com o Vinícius Não, vai ter volta agora Não vai ter Porque mano, eu sei, cara Eu achei que a gente era uma dupla E a gente ia ferrar ele Eu e Lu somos uma dupla Mas peraí, ele aqui é o rei da trollagem Eu preciso me juntar Eu sou o rei da trollagem O que, Gabriel? Você é o mais trollado aqui desse canal Você é o mais trollado aqui desse canal Tô ferrado Comenta se eu quero que a gente trolle mais o Gabriel E dê iguais também, gente Porque precisa ser coisa boa, entendeu? É verdade Não cai fácil não Não cai, mas é isso Beijo pra vocês Até o próximo vídeo E vai ter volta aí que essa trollagem eles passaram dos limites Tchau 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 Tchau